Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo Que caiceta me mama de joelho, que caiceta me mama de joelho Eu sei que tu adora, eu sei que você gosta É só perereca batendo na minha piroca É só perereca batendo, batendo, batendo na minha piroca É só perereca batendo na minha piroca É só perereca batendo na minha piroca Ela senta, ela quica, ela pula, 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 pula no meu pau Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Novinha de covinha, faz boquete sem igual Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo Que caiceta me mama de joelho Que caiceta me mama de joelho Eu sei que tu adora, eu sei que você gosta É só perereca batendo na minha piroca É só perereca batendo, batendo, batendo na minha piroca É só perereca batendo na minha piroca É só perereca batendo na minha piroca Ela senta, ela quica, ela pula, 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 pula no meu pau Novinha de covinha, faz boquete sem igual Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Ela senta, ela pula no meu pau